A Paz de Jesus e o Amor de Maria Olá minha gente, vamos finalizar hoje o nosso estudo sobre Abigail, essa mulher que tem nos ensinado tanto Ela nos ensinou sobre prudência, calma, inteligência, sabedoria E me conta aqui nos comentários se você observou mais alguma característica na personalidade dessa mulher incrível Mas meditando no texto que vamos ler hoje, creio que ela vai nos ensinar muito sobre a paciência e o perdão Deixa Deus falar ao teu coração Abra sua bíblia em 1 Samuel capítulo 25, do 36 ao 42 E acompanha comigo Quando Abigail chegou a casa de Nabal, havia lá um grande banquete, um verdadeiro festim de rei Nabal tinha o coração alegre e estava completamente ébrio Por isso nada lhe disse, nem pouco, nem muito, até o amanhecer Mas pela manhã, tendo Nabal acordado de sua bebedeira, sua mulher contou-lhe tudo Seu coração gelou-se no peito e ele tornou-se como uma pedra Dez dias depois, Nabal, ferido pelo Senhor, morreu Tendo Davi notícia da morte de Nabal, exclamou Bendito seja o Senhor, quem me fez justiça do traje recebido de sua mãe E impediu-me de fazê-lhe o mal O Senhor fez cair sobre sua cabeça a sua própria maldade Depois disso, Davi mandou propor a Abigail tornar sua mulher Seus servos, chegando a Carmelo, disseram-lhe Davi mandou-nos a ti, porque deseja tornar-te por mulher Levantou-se então Abigail e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo Eis a tua serva, que será uma escrava para lavar os pés dos servos do meu Senhor Levantou-se depressa, montou-no jumento E seguida de cinco moças, partiu com os enviados de Davi, para tornar-se sua mulher Então, vamos lá, vê que interessante A palavra nos diz que Abigail voltou da sua missão perante Davi E quando chegou em casa, se deparou com um banquete na sua casa E seu marido bêbado Certamente, os convidados também estavam embriagados Então, colocando para a situação atual, imagina você Chegando em casa, depois de um dia de missão Ou seja, um dia inteiro de trabalho Para ajudar nas despesas da casa E de repente, encontrar seu marido Se banqueteando e bêbado Pois é, gosto nem de imaginar o cenário Em que Abigail se deparou E quais desdobramentos teria Se ela fosse mexer a onça com vara curta Ela poderia até sair machucada dali Ela tinha tudo para chegar xingando E até passando na cara do seu marido Que ela acabara de salvar a vida dele E de toda a sua casa E o pagamento que ele lhe dá é esse Pois bem, mas ela foi paciente Ela esperou no Senhor e deixou amanhecer o dia Deixou que seu marido curtisse a cachaça E também que já não houvesse mais convidados Para aí sim, ela conversar E explicar tudo o que ia acontecer a Nabal E aí o texto nos revela que Nabal Escutando aquilo, seu coração gelou Que o próprio Deus o feriu de morte Ou seja, Deus é que faz a justiça Acontecer naquela casa Do jeito dele e na hora dele Mas se Davi não tivesse escutado Os conselhos de Abigail Teria manchado suas mãos de sangue E não poderia ver a glória de Deus Se manifestar na vida dele Vejam que bonito Davi reconhece isso E ficou tão feliz e grato Que aproveitou a oportunidade Para pedir a Abigail em casamento Lógico, ele foi inteligente Ele mesmo tinha elogiado aquela mulher Por sua prudência e sabedoria Então agora Deus, além de fazer justiça a Davi Estava também honrando a Abigail Ela agora se tornara rainha Mas isso só aconteceu Porque Abigail soube ser paciente E até perdoar o seu marido Sim, porque ela poderia ter deixado Davi Matar Nabal E se ver livre de uma vez por todas De todo sofrimento Mas assim ela teria agido Com as próprias mãos E quem age com as suas forças Não vê a glória de Deus Se manifestar Não vê o extraordinário acontecer Entende? Mas ao invés disso Ela se entregou Nas mãos de Deus Fez tudo conforme O Senhor lhe tocar o coração E no fim Tudo deu certo E ela foi honrada Sim, porque tudo Que é guiado por Deus Dá certo Porque a vontade dele É boa, perfeita E agradável E não esqueçamos Ao Senhor pertence A vingança e a justiça E não a nós Por isso Meu irmão e minha irmã Se você me escuta agora E sente no seu coração O desejo de vingança Por alguém Ou não consegue Perdoar Alguém Por algum motivo Libera O perdão No teu coração Seja livre Em nome de Jesus Perdoa E serás livre Porque a falta de perdão Faz mais mal A quem odeia Do que a quem é odiado E quando rezamos O Pai Nosso Dizemos assim Perdoai O Pai As nossas ofensas Como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Então seja livre E espere no Senhor Assim como fez Abigail E faça valer As suas orações Do Pai Nosso Deixo aqui Como reflexão Uma palavra forte Para que medite E entregue a Deus Todos aqueles Que te fizeram mal Está em Deuteronômio Capítulo 32 Versículo 35 Não vos vingueis Uns dos outros Caríssimos Mas deixai agir A ira de Deus Porque está escrito A mim a vingança E a mim exercer a justiça Diz o Senhor Então entreguemos Nossa vida Nas mãos daquele Que conhece E pode todas as coisas E sendo livres Seremos felizes Em Cristo Jesus Agora reza comigo Essa oração Que o teu amor Vença em mim Senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo E se você lembrou De alguém Que precisa mais do que nunca Ouvir essa palavra hoje Seja a luz de Deus Na vida dessa pessoa Marca ela aqui nos comentários E compartilhe esse vídeo Com mais pessoas Nos ajude a evangelizar E tornar o mundo Mais livre E mais feliz E até amanhã Se o Papai de Santos nos permitir Tchau 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 Obrigado.